Música Parentes desesperados Susan Paola Fadel Correia, 22 anos, estudante de pedagogia, saiu de casa para uma academia no bairro do Marco e depois disso não foi mais vista. Rafaela Lima diz que o sumiço da colega teria acontecido numa parada de ônibus. Sete horas ela chegou na academia para fazer o boxe, terminava às nove. Então, às nove e dez ela estava na parada, na primeira de dezembro, esperando o ônibus. Então, a última aparição dela foi terça-feira, às nove da noite, na parada na João Paulo II. Na parada na João Paulo II, sendo que a amiga dela foi embora para a parada dela e ela ficou esperando o ônibus. E vocês conseguiram falar com essa amiga dela? Conseguimos. Ela falou que a Paola não tinha ficado na parada e ela foi embora. Rafaela diz que procurou a amiga em todos os hospitais da capital e nada de respostas. Depois, a família resolveu procurar a polícia. A Paola é uma pessoa muito responsável, né? Então, hoje, na verdade, ela iria defender o TCC dela. Então, não tem assim, nem uma assim. A gente pensa que seja um sequestro relâmpago. Até porque ela não tinha mais namorado, nada. E todos os amigos, a gente liga o outro dia, mas ninguém sabia da Paola. O boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da estudante foi registrado na seccional de São Braz. A balada com o sumiço inesperado da filha, dona Josiane faz um apelo desesperado. Por favor, quem encontrar minha filha, Paola, é só ligar para o 8338-0000. Pelo amor de Deus, eu preciso encontrar minha filha. Imagino que o seu coração agora deve estar em um palá de apertado. Muito. Muito apertado. Porque eu só tenho essa filha. Eu só tenho essa. Eu quero a minha filha de volta. É só isso que eu quero. Entendeu? Se alguém pegou a minha filha, ou se está acontecendo alguma coisa, que liguem, que falem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.